pessoal vamos lá mostrar aqui meu pé de mangueira que esse pé de mangueira eu fiz a enxertação ali no pé dele e plantei ele junto com o mamueiro a disputa aqui é grande você vê que eles estão crescendo bastante é o mamueiro já vem colocando fruto ali mas o segredo gente é aqui ó bastante uréia ao redor dele dessa forma aqui não coloque no tronco coloque sempre afastado tá dessa forma aqui depois se joga um pouco de terra por cima e pode aguar o resultado é excelente para quem gosta de plantio a uréia gente é um nitrogênio fantástico para as fruteiras que é o pé de mangueira o pé de mangueira os dois juntos fiz a enxertação aqui nele já estão desenvolvendo